esteja prevista no contrato e não seja considerada abusiva. Paulo. O Superior Tribunal Militar promove cursos sobre o papel do judiciário na segurança de voo. Representantes das justiças militar e federal e do Ministério Público vão participar das discussões que buscam orientar a atuação da justiça nos julgamentos sobre acidentes aéreos. Quando acontece um acidente aéreo, você sabe quem faz a investigação? Qual é o papel da justiça na segurança dos passageiros que viajam de avião? Estes serão alguns dos temas discutidos durante o curso promovido pelo Superior Tribunal Militar com o objetivo de aproximar a justiça dos aspectos técnicos que envolvem os processos de acidentes aéreos. O curso foi iniciativa do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União. Durante os cinco dias de atividades, vários temas jurídicos e técnicos serão discutidos e casos como os acidentes da Gol em 2006 e o Datan em 2007 serão analisados. De acordo com o coordenador do curso, o juiz federal Marcelo Honorato, o Poder Judiciário deve assumir um papel fundamental na segurança de voo. Em relação à segurança do controle do espaço aéreo, que seria o controle das aeronaves, o Poder Judiciário tem muito a contribuir, principalmente no controle do uso do solo, construções de prédios, aterros sanitários, que acabam interferindo muito na segurança do controle do espaço aéreo. Então o Poder Judiciário, tanto a justiça militar, averiguando alguns crimes de falsidade quando se consegue essa autorização fraudulenta, ou então a Justiça Federal coibindo o uso adverso do solo, o solo urbano das cidades. Ou então o Poder Executivo que fale, olha, nesse local eu não quero mais um aeroporto. O meu interesse agora é fazer um shopping, é fazer um aterro sanitário e então construir um aeroporto no local seguro, para que nós possamos viajar com tranquilidade, as aeronaves possam operar com segurança. Muito bem, agora para falar mais sobre esse curso de segurança, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Juiz Federal e Coordenador Científico, Marcelo Honorato. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado aqui por comparecer aos nossos estúdios. A primeira pergunta é, de quem é a competência para apurar as causas de um acidente aéreo? As causas de um acidente aéreo, no aspecto criminal, elas são inicialmente das autoridades policiais. Então poderá ser a Justiça Federal ou até a Justiça Militar se envolver em uma aeronave militar. Mas é importante lembrar que existe também uma investigação para fins de prevenção. E essa investigação, então, é realizada pela Autoridade Aeronáutica. Segundo a Convenção de Chicago, essa investigação administrativa da Autoridade Aeronáutica, ela deve ser preservada, para que ela seja utilizada apenas para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos. E esse é o grande conflito que existe hoje nos órgãos que buscam imputar culpa e responsabilidade e o trabalho da aeronáutica. E esse talvez seja um dos grandes desafios do curso, mostrar a diferença dessas duas investigações. Quer dizer que o resultado da investigação militar não pode ser considerada, ou não deveria ser considerada, para fins criminais, para aplicação de penas. Exatamente. Justamente por ser uma investigação para fins de prevenção, ela utiliza no seu escopo hipóteses, probabilidades. E isso, para o fim judiciário de imputação de culpa, é muito danoso, é muito difícil para o juiz distinguir. De forma que é importante o desenvolvimento das polícias para que elas façam a sua investigação. E a aeronáutica faça a dela. E hoje o Instituto Nacional de Criminalística tem desenvolvido esse trabalho com maestria. Então, quer dizer que um dos objetivos do curso é orientar os juízes a tentar, pelo menos, evitar levar em consideração os resultados de uma investigação militar. É verdade. Um dos efeitos adversos desse uso, dessa investigação, é a diminuição da contribuição dos aeronavegantes na investigação feita pela aeronáutica. Com isso, as pessoas param de falar, param de contribuir. E a nossa segurança dentro das aeronaves diminui. Então, essa preservação procura também fortalecer a confiança que todos os operadores têm lá no CENIPA. E para que o CENIPA faça o seu trabalho e a gente possa voar com segurança. Em muitos casos, por exemplo, investigações de acidentes aéreos, o juiz não dispõe de muitas provas. Dispõe apenas do resultado de uma investigação militar e acaba condenando, levando em consideração e pode-se incorrer na condenação de inocentes, não é verdade? É verdade. E por isso que nós estamos aqui com o curso, para mostrar para os magistrados técnicas processuais de se conduzir essa investigação sem precisar da aeronáutica. Nós vamos mostrar todos os caminhos de análise de culpa, de dolo, e todas as ferramentas e perícias que a Polícia Federal hoje faz. E como eu já disse anteriormente, e faz com muita qualidade, para fins judiciais. Tá, e como o judiciário pode contribuir para evitar a ocorrência de acidentes desse tipo? Primeiro, fortalecendo o trabalho da aeronáutica do CENIPA, protegendo o trabalho deles. Como é que eles vão fazer isso? Evitando de utilizar para fins judiciais aquela investigação. Isso é uma contribuição muito importante do Poder Judiciário. E, em segundo lugar, também contribuir nesse controle do uso do solo que a gente acabou de abordar no tópico anterior. Esse uso adverso por aterros sanitários, prédios. Por exemplo, a proliferação de aves em região de aeroportos, isso também provoca bastante acidentes. Sim, provoca. O Brasil tem um número elevado de colisões, ou quase colisões, justamente porque a gente sabe que a maioria das cidades não tem um aterro sanitário verdadeiro. Tem apenas lixões. E esses lixões, ainda que existam, contra a lei, que fiquem longe dos aeroportos. Por isso que o juiz federal deve atuar com firmeza e o juiz militar verificar se nada foi entregue de forma fraudulenta. Porque ocorrem, uma vez ou outra, autorizações para prédios de forma criminosa. De forma criminosa. Tá certo. E o curso vai ser realizado aqui em Brasília? Esse curso vai ser realizado realmente aqui em Brasília. O primeiro foi realizado em Recife, no Tribunal Federal da Quinta Região. Então, hoje se inicia, vamos encerrar na sexta-feira. Vamos ter visitas ao CENIPA, vamos passar um dia todo no CENIPA e também no Instituto Nacional de Criminalística, para entender todos os lados das pessoas que trabalham em prol da segurança de voo. Tá certo. Doutor Marcelo Honorato, boa sorte no curso e muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço. Muito obrigado.